Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E meus amigos, o conteúdo de hoje será de utilidade pública, tá? Muito importante para quem quer ganhar dinheiro, muito importante principalmente para quem não quer perder dinheiro Então compartilha esse vídeo com aquela galera que não está ligada no que eu vou dizer aqui hoje e agora E logo no começo de forma direta e objetiva, sem enrolação como a gente sempre faz, tá? Você não vai ganhar dinheiro guardando, juntando moedas, tá? Que isso fique muito claro, não importa quais sejam os seus critérios para juntar moedas Você não vai ganhar dinheiro, não vai multiplicar o teu patrimônio simplesmente guardando dinheiro, guardando moeda Pelo contrário, tá? Tudo indica que você tende a perder dinheiro, né? Tem gente que tem costume de estar juntando moedas, juntando dinheiro em casa Se você aplicar esse dinheiro em qualquer aplicativo que renda 100% do CDI ou até 102% do CDI Você vai estar ganhando muito mais dinheiro do que guardando aí em copo, em caixa e assim por diante, tá? E na coleção de moedas nem tudo vai dar dinheiro também não, galera Na verdade, são pouquíssimas peças específicas que vão te trazer um custo-benefício significativo E é isso também que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Então presta atenção, pega um papel, uma caneta e se as informações aqui te ajudarem, compartilha também Porque eu tenho certeza que muito comerciante vai agradecer esse vídeo Se a galera for colocar as moedas de volta em circulação, galera Coloca as moedas para circular porque você não vai ganhar dinheiro juntando moedas, tá? Então vamos lá, presta atenção aqui, lá na primeira família do plano real em 1994 Nós temos uma pecinha de um real aí que já saiu de circulação Só quem é das antigas aí vai lembrar desse realzinho aí que antigamente comprava Até uma Coca-Cola, né? No tempo que a Coca era um real, enfim Essa moedinha de 1994, ela tem um valor significativo? Mas na maioria das vezes não, cara Você vai conseguir uma moeda dessa aí por 30, 40 reais no máximo, né? Porque não circula mais Lá em 1995 nós temos duas moedinhas também de 10 e de 25 Que são moedas comemorativas dos 50 anos da FAO Essas pecinhas são comercializadas também a valores razoavelmente interessantes De 30 a 50 reais, dependendo muito do estado de conservação Outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Ah, é moeda antiga, é antiga entre aspas, né? Nenhuma moeda do plano real vai ser antiga Mas enfim, ah, é uma moeda um pouquinho mais antiga lá de 98 Então vale dinheiro Não, galera, não, não Com exceção aqui da de 1 real de 98 Se ela tiver o friso, tá? Ah, Jalisson, eu não sei o que que é friso Eu não sei, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores Eu não vou também fazer um vídeo muito longo, tá? As moedas de 99, né? 5 centavos e 10 centavos de 99 Tem valor? Tem! Você vai conseguir vender uma pecinha dessa aí a 30, 35, 40 Dependendo do estado de conservação Porque tem baixa tiragem A moeda dos direitos humanos tem valor? Essa é a mais valiosa que você vai encontrar no troco E se você conseguir encontrar uma dessa no troco ainda hoje, tá? Essa aqui você consegue vender a 200, 250 Até 350 reais Dependendo do estado de conservação, tá? Existem alguns critérios que vão valorizar essas peças muito, muito E eu vou falar Vou mostrar daqui a pouquinho E não tô falando de erros, não, tá? A moeda do Juscelin no Kubitschek, por exemplo Ou Kubitschek Como você quiser falar aí na sua região Tem valor? Nenhum, tá? Você não vai vender essas moedas pra ninguém Ninguém vai querer comprar essas moedas de você 40 anos do Banco Central 50 anos do Banco Central Se você encontrar qualquer uma dessas peças aí Do 40 anos, 50 anos Juscelin no Kubitschek Você não vai conseguir vender Por nenhum valor, tá? São moedas fáceis de serem encontradas 50 anos, 40 anos E Juscelin no Kubitschek A não ser que seja Reverso invertido Reverso horizontal Aí você consegue aí uns 40 80, 80, até 100, 120 Depende do estado de conservação A moeda do Beija-Flor Vai ter muita gente Ah, Beija-Flor Moeda comemorativa 25 anos do plano real Você não vai conseguir vender Essa moedinha aqui Por mais de 15 reais No máximo Se for flor de cunho Tá? Talvez valorize Se for um reverso invertido Reverso horizontal Aí vai pra 200 50, 300 Até 600 reais Dependendo do reverso E do estado de conservação Dentre as moedas das Olimpíadas Nenhuma tem valor nenhum Pode Se você encontrar no troco Bota pra circular, cara Não vai conseguir vender Exceto essa daqui A moeda da bandeira Aí é outra história Papai A moeda da bandeira Você consegue vender aí A 200, 250, 280 Dependendo sempre do estado De conservação, tá? Então não adianta Tá juntando moedas Pegando moedas Ah, vou juntar Vou fazer o álbum todo Vou vender o álbum por 5 mil reais Por 10 mil reais 15 mil reais Você não vai vender, tá? Não vai Não adianta A não ser Agora preste atenção aqui Olha Estado de conservação Ele muda tudo Tá? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tirar aqui alguma Eu vou tirar tudo não Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Eu vou tirar duas moedinhas aqui Pra vocês verem O estado de conservação Flor de cunho E por que que esse estado de conservação Flor de cunho Vale tanto dinheiro, né? Porque Um estado de conservação Muda tanto o valor Por exemplo A moeda dos direitos humanos Galera Em flor de cunho Como essa daqui Eu vou tirar do acrílico Pra mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Essa pecinha aqui Você consegue vender tranquilamente Cara Tranquilamente A 700 reais Aqui é outra história Ah, Jalisson Mas não é a mesma moeda lá Que você falou que valia 300, 350, 400 Por que que essa aqui Vale 700? Mano Flor de cunho É outra história O que é flor de cunho Pra quem tá chegando agora? Ah, não tô entendendo nada Flor de cunho É simplesmente aquela moeda Que nunca Nunca entrou em circulação É aquela moeda Que saiu da fábrica Saiu da casa da moeda Saiu da cunhagem E foi colocada no sachê Ou em acrílico E nunca foi tocada Pela mão do ser humano Olha aí Isso é uma moeda flor de cunho Perfeita Impecável E é claro As moedas híbridas Né? 50 centavos 100, 0 25 com efígio de 50 10 com efígio de 5 5 com efígio de 1 Essas moedas com erros Estranômicos Por assim dizer Essas também valem muita grana Né? 1.800 2.000 3.000 4.000 reais Mas enfim Vamos ficar nas moedas Que não tem erro Olha essa moeda aqui galera Não adianta você me falar Que é a mesma coisa De achar no troco Porque não é, tá? Essa peça É a moeda dos direitos humanos De 1998 A peça de mais baixa tiragem Comemorativa Dentro do território brasileiro E essa peça Com 600 mil unidades, tá? Lembra que não é nem um milhão Não chega nem a um milhão São 600 mil unidades Essa daqui tá em estado flor de cunho Olha a perfeição da peça, tá? Você não encontra absolutamente Nenhum defeito Nenhuma mancha Nenhum arranhão Nada Ela tá Desde 1998 Olha isso Desde 1998 Simplesmente Impecável Perfeita Conservada Ao máximo, tá? É por isso Que ela vale 700 reais, tá? Não é você encontrar Uma peça dessa no troco Que você vai vender Por 700 Porque não tem O mesmo valor O estado de conservação Muda muito O valor Olha essa outra peça aqui De 1995, tá? Vai ser a última Que eu vou mostrar aqui Não vou tirar tudo Porque vai demorar muito Desde 1995 Ainda é mais antiga Do que a dos direitos humanos Da primeira família Do plano real A moeda flor de cunho Perfeita Intacta Né? Está do mesmo jeito No dia que ela foi cunhada Olha isso, né? No dia que ela foi fabricada Então Isso dá valor A uma coleção É o estado de conservação, tá? Então não adianta Pegar a moeda do troco E sair juntando De qualquer jeito Sem critério nenhum Sem buscar conhecer Quais são as que realmente Possuem algum valor Ou não, tá? Se você conhece alguém Que tem esse costume De estar juntando Moedas antigas Ou moedas circulantes Na ideia de fazer dinheiro De multiplicar o patrimônio Apresenta esse vídeo Para ele Mostra que há outras formas Muito mais eficientes De ganhar dinheiro Do que ficar juntando Moeda em casa Inverte em CDI Inverte em aplicativos De bancos online Vários aplicativos Te fornecem Rendimento de 100% do CDI 102% do CDI Então vale a pena Investir nesses aplicativos também E quem quiser aprofundar Fazer um curso A gente tem cursos aqui No canal Ciência Numismática Enfim Juntar dinheiro Juntar moedas sem critério Não é o melhor caminho Beleza? Se você gostou das informações Deixa aquele like Para ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha o nosso conteúdo Com o máximo de pessoas Que você puder O nosso conteúdo É muito vasto E de utilidade pública Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores Valeu E eu te espero No próximo vídeo Música Música Legenda por Sônia Ruberti